Isso aí! Ah, ele é o caminho! Ah, ele é o caminho! Desi! Ah, desi! 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 Lala! Desi, vem! Desi! Desi, vem! Lala! Desi! Veja, veja Veja, veja Veja, veja Veja, veja, veja gente você tem que ir lá vai vai você tem que ir lá vai você tem que ir lá vai vindo, vai! vai vindo! hop! hop! e vamos lá vindo pra mim vamos lá vindo para uma frase pra mim aqui então as amigos Então, meus amigos, como eu disse, eu estou desolado, 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 desolado. Olha! Olha! Não vai, eu sembra um não que estou. Daí, daí. Daí. Daí, lá, lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ela está procurando. Bom, então, esse dia, ela está levando um fazan, dois fazan. Ela está levando dois fazan, ela está levando dois fazan. E aí. Então, os amigos, vamos lá, dois fazan. Vai lá. 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 Ela está levando. Ela está levando lá. Não está levando hoje. Ela não quer chamar hoje. Então, ela não vai chorar, eu não sei porquê Então, ela não vai chorar, eu já vi um corpo já, se mantém, eu me lavoi aqui e lavo ao fundo E aí, eu vou chorar E aí, eu vou chorar, eu vou chorar Oh lá lá, é um cap, eu estou? Sim, ela cresce por toda Porque a terra é... É a mesma tamanho, é isso? Sim, é a mesma tamanho Como ela não foi informada Eu vou chorar 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 Vamos lá, os amigos, vamos à la França, vamos lá, o gros lot, a chien de Zimbide, Tchau, 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 tchau Veja lá, ja, deteçaan... Veja lá, veja lá, já... Veja lá! Phase lá! Veja lá, veja lá... Vamos! O que é ele? O que é ele? E esse dia, na minha vida, não era na minha vida, a vôrido para um traqueiro, e ele nos passou a atravessado o paru brise, e foi um perdo. Então, desolos eu não sei o que é. Desolos para o brise, eu não sei onde é. Desolos para o brise. Os caras! Veja, 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 veja! Bom, meus amigos, vamos se quitar aqui, porque é preciso trabalhar para ganhar dinheiro e aí eu vou fazer uma video em 4 segundos ou... não sei não eu vou fazer uma video não se preocupe tchau